Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, isso é um canal de resenha, críticas e opiniões. Gente, vamos comentar um pouquinho aí sobre um vídeo da Kelly, mas eu vou falar com vocês sobre esse vídeo, a VanVan e a Kelly, né? É! Para você que gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta. Gente, olha só, fui lá ver um vídeo da Kelly, né? Onde ela disse que foi fazer a ultrassom ali, né? Para saber, fazer a ultrassom e não aguentou de curiosidade, já ficou sabendo o sexo do bebê. Então, ela falou que não vai mais fazer chá revelação, né? Porque eles iam fazer o chá revelação, mas como eles não aguentaram a curiosidade, não vai mais ter chá revelação. Bom, de qualquer maneira vai pedir, né? De qualquer jeito vão pedir, isso aí é sem dúvidas. Mas vai ter o chá de fraldas, vai, o chá de fraldas vai ter, não vai passar batido não o chá de fraldas, né? Pois é. E aí, gente, o que que acontece? O que me, assim, me causou uma certa curiosidade. Porque é estranho, não é? Pois, vindo da Vânia, rá, meu amor, vindo dela se espera tudo, né? Primeiro que a bichinha é esperta. Eu queria, sabe, é minha chará, a Van Van. Van Van é minha chará. Eu queria ser esperta igual a Van Van, mas não consigo ser, rapaz. E aí, gente, a Kelly disse que entrou no consultório médico para fazer a ultrassom, mas que o papai, o maridão, não pôde entrar. Por quê? Porque deu a preferência para a mãe. Aí, eu não entendi nada. Não entendi foi nada. Por quê? É mãe? É mãe. Mas se a Kelly já está casada, não é verdade? Já está casada. Já está lá morando junto com... Ah, esqueci o nome do marido dela. É Mikael, gente? Ah, esqueci o nome do marido da Kelly. Esqueci. Mas está casada, né? Ele tem... Ele é pai do bebê, né? Então, quem teria que entrar na sala de ultrassom com o neném, porque só pode entrar um acompanhante, seria o pai do neném e não a Vanha dos Salgados, né? Ah, então, quer dizer, a intromissão da sogra já começou... Porque quem relembrar aí, quem lembra, a intromissão da sogra já começou antes do casamento, né? Porque juntou as duas sogras, porque não foi só uma, foram lá comprar os móveis, arrumaram a casa e colocaram os dois dentro. Intromissão das duas. Elas não tinham nada que se meter. Quem tinha que se virar era eles. Agora, né? Com o neném a caminho, a Vânia tomou na frente do marido. Não dá pra entender, não? Quem tem que estar à frente, né? E participando é o marido. É o marido que tinha que entrar pra ouvir o coraçãozinho do neném junto com a Kelly, né? Era ele que tinha que estar lá pra ouvir os batimentos cardíacos, pra ver como fica a fotinha ali, o filme do ultrassom. Ele que tinha que participar dessas coisas como o pai, e não a Vânia dos Salgados como a avó e sogra. Ela não tinha que participar disso, até porque quando foi fazer o neném, ela não tava lá participando. Ou tava, né? Não sei. Nesse mundo tudo é possível, né, meu povo? Mas, pois é. Eu achei, assim, um tanto desnecessário, e tô achando a Vânia muito entrona na vida do casal. Aí, depois, se não der certo o relacionamento, o casório, a culpa vai ser de quem? Da Vânvã ou do próprio casal? Porque a Vânvã não está deixando os dois levar a vida deles de casal a ter responsabilidade de pai e mãe de família, né? Se não der certo, de quem vai ser a responsabilidade? Das sogras? Dos sogros? Né? Outra coisa que eu achei interessante também, que eu não posso deixar passar batido. Eu fui prestar atenção nos vídeos da Kelly, ela copia a mãe em tudo. Aí, ela fala, né? Ela fala o nome do rapaz, eu esqueço o nome do rapaz. Né, meu bem? Aí, ele, é. A outra também que faz igualzinha a Vânia dos Salgados, se vocês prestarem atenção, que na hora de gravar os vídeos, é a Elma. A Elma, é. Aí, ela fala, né, meu bem? Aí, o Bero. Bero, não. O Manuel. Manuel. É, é sim. É sim, né? Os maridos estão todos concordando com as mulheres. Até parece que é as mulheres que mandam nem tudo ali, né? Marquei a Vânia, tá pra frente. Em cima da filha dela, tirando a responsabilidade e direito de pai do bebê, isso tá. Prestem atenção pra vocês verem só o que vai dar daqui a um tempo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.